Olá, blogueirinhas e blogueirinhas, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Nós estamos tudo bem, graças a Deus, tudo saúde, né, gente? Estou aqui com o meu olho, estava cortando uma cebola ali, e para fazer um risoto, né? E só arder meu olho, gente do céu. Então, gente, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Deixem nos comentários como é que está, e no lugar de vocês, na cidade. Aqui para nós, estou fazendo tipo um verãozão agora, de novo. Está quente, o sol, vou mostrar para vocês, está bem quente já. Agora são de manhã, né, meio-dia, está a 20 graus, gente. Mas está quente, o sol está gostoso, está bem bom esse ventinho, ó. Vou mostrar aqui a sanambaia para vocês verem. Ó, opa, passou uma brusa na frente, está pendurada. Olha para vocês verem que está só, está, está, o vento está chacoalhando o sanambaia. Está girando, coitado, chega a estar, aquela labirintita tacada, tanto que está, está girando aqui. Então, gente, se inscreva aí, quem não é inscrito, comente, deixa o like de vocês, que é muito importante para nós. E é isso aí, gente, vamos, vamos que vamos, né. Vou mostrar para vocês como é que está nosso tempão aqui, que está uma maravilha, ó. Já de mencê na baia aqui, ó. Olha que está de bonita, coisa mais linda. Essa aqui, gente, ela não gosta muito desse lugar aqui, ó, a veradinha, que pega bastante vento, né. E ela fica toda machucadinha, assim, toda estragadinha, as pontinhas dela, ó. Estão vendo aqui, ó. Mas tudo vai se, tipo, amarelando, não sei. E ela está úmida, gente, está bem molhada aqui, só que acho que ela não gosta, porque pega bastante vento, ó. Vou estar mostrando para vocês um pouquinho das minhas flores aí, e mostrando um videozinho de limpeza, aí, gente, que é tão satisfatório você ver. Só que daí eu estava gravando o meu vídeo lá, gente, o que aconteceu? A hora que estava fazendo limpeza nas coisas da minha penteadeira, eu não vi, gente, que tinha acabado a bateria do meu celular. E eu fiquei, acabei ficando, achando que estava filmando e não estava filmando, gente. Mas tudo bem, filmei um pouco lá na hora da... Mas daqui a um dia eu faço outro vídeo de novo, limpando as coisas, né, gente. Que a gente tem que tirar, tem que limpar meus... Desde os hidros de esmalte, vai pegando aquele pozinho, né, então você tem que estar limpando, né. Então, na próxima vez eu vou cuidar isso para não acontecer, tá, gente? Então, gente, se inscreva aí, deixa o joinha de vocês aí, comente. Quem não é inscrito, e bora para o vídeo, né, gente? Gente, ó, está aqui o vento, ó. Coloquei as cortinas ali que eu tirei do quarto para me lavar e a... Dá um sol, assim. Põe no sol hoje para aproveitar, vou deixar no sol porque está quente. Gente, quero mostrar uma curiosidade para vocês aí. Me diz aí se acontece isso ou não. Aqui, ó, o Felipe está... Hoje é sexta-feira, né? Então, hoje ele estuda só até meio dia. E me diz uma coisa, se o cachorro, o bicho não tem intuição, né? Olha para vocês verem. Ele fica aqui, ó, deitadinho, esperando ele chegar, se esquentando o sol, né? Mas ele estava atento, estava olhando para lá. Daqui a pouco ele já sabe, né, que o Felipe vem. Então, ele fica cuidando. Ó, o outro que é escarrapachado aqui, gente, parece uma... Um... Como é que é? Um calango com hernia de disco aqui, ó. Está escarrapachado aqui, ó. E até o Bob fica ali, ó, gente. Ele fica, daqui a pouco ele levanta a cabecinha, fica atendendo. Está quase na hora do Felipe chegar, né? Então, vocês vejam para você ver como é que é o bicho, né? É uma coisa divina, né, gente, ó. Ficar ali cuidando, né, Bob? O pai já vem agora, Bob? Já? Daqui a pouco ele já chega, gente. Olha, ele fica assim, atento. Cadê o pai, Bob? Cadê o pai? Cadê o pai, fio? Ele já está vindo, tá? Ah, você está atendendo se o teu pai está vindo, ó, gente. Ele está olhando lá para a estrada, lá. Se eles vêm, eles vêm de lá. Daqui a pouco ele já chega com a Cris. A gente vai para a cidade, agora é tarde, fazer umas lidas aí. E o Felipe fica na casa, né? Fica cedo, gente. Então, ó, gente ali, ó, que bonitinho, ó. Fica, Paula. Eu coloquei arroz para eles ali. E tem que apanhar a comida direto, gente. E apanhar a comida para eles, senão eu sigo gritando. Theo, não é para pular, Theo. Theo, Theo, Theo. Ai, meu Deus. O Theo tem uma maneira de pular nos passarinhos, principalmente nos pica-pau, porque eu sigo gritando. Eu não sei se irrita ele, o que é, mas ele fica bem doido. Ó, gente, que lindo que está, céu. O dia hoje está lindo, maravilhoso. Olha, deixa eu mostrar aí para vocês, aí, como é que está. Olha. Que lindo, gente do céu, olha. Olha se não é pintura de Deus, ó. Está lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Gente, eu estava no meu pé de bugaville aqui, ó. Agora está começando a florescer. Esse aqui é pardo, ó. Esse aqui é uma cor, gente. Ele é mais vivo, tipo um pink, né? Aquilo lá é cor de rosinha. E aquele outro lá é uma cor, assim, meio... Mais clara, assim, eu não sei explicar bem para vocês. Tipo, maravilha. Foi maravilha. Tem três cores de bugaville aqui. Então, gente, o que que acontece? Eu descobri, sem querer, que isso aqui dá para fazer chá. Diz que ele é bom para labirintite. Até foi a escrita lá no canal, se não me engano, que deixou lá, que disse que isso aqui é bom para labirintite. Eu não sabia, gente. Eu tenho problema de labirintite. Eu tenho que ter remédio direto na casa. Porque quando ataca, tem que tomar o remédio da labirintite. E eu não sabia. Ela apunhou lá que disse que isso aqui é bom para labirintite. Então, gente, e disse que é bom para a pessoa, às vezes, estar meio para baixo, desanimado, sem ânimo. Ele dá aquela energia, aquele pique, aquele ânimo, aquela... Dá uma energia na pessoa, assim, levanta a pessoa para cima, sabe? Diz que é muito bom, ó. Então, esses dias atrás eu estava fazendo esse chá para mim. Mas só que agora eu não fiz, gente. Estou bem boa, graças a Deus. Mas experimentem quem tem bugaville na casa aí, gente. Fácil para nós ver. Olha, gente, essa flor aqui, ela tinha sumido as florzinhas. E agora ela vem diferente, olha. Como é que pode, né? Vem diferente a cor da flor, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem para vocês. Ela é um... Ela é tipo uma maravilha. Uma coisa que não dá para ver bem no vídeo, ó. Conforme o jeito que a gente vira, ela fica uma furta-cor, ó. Olha, gente, para vocês verem. Essa natureza de Deus não é maravilhosa. Eu mostrei isso para vocês na semana passada, meus... Olha esse aqui, ó. Brinco de princesa, gente. Ai, mas eu adoro mostrar a flor para vocês aí, ó. Gente, ó. Olha que lindo, ó. Esse aqui é um lilás clarinho, ó. Que coisa mais linda, né? A gente está florescendo agora, ó. Vou ter duas qualidades de... De bugaville. Tenho de... Não, desculpe. De brinco de princesa. Tenho esse, gente. E mais... Aquele outro... Olha, gente, esse aqui, ó. Olha de bonito. Esse aqui é bem roxo. Roxo e vermelho. Que lindo, né? Muito lindo. Nossa. E a gente está florescendo aqui, meus... Eu não sei se está florescendo, mas está saindo uma pontinha, assim, dessas... Negócios aqui. Eu não sei como é que é o nome deles. Não sei. Quem souber aí, deixa o nome aí. Ó. Tem esse pé aqui. E daí tem outro pé lá fora. A gente lá no vaso lá. Que eu deixei lá para se esfriar, né? A gente acabar... Guardando eles, né, gente? Então, olha. O pachorro saiu para fora. Aqui, ó. Estava ali dentro. Ali tem outro dog ali, gente, ó. Olha só a situação do meu cachorro. E o escobito não apareceu ainda, gente. Então, gente. Queria mostrar alguma coisinha para vocês. Tem mais umas coisinhas ali que eu queria mostrar para vocês. Gente, eu... Eu filei isso aqui. Dizer que filei é para dizer... Peguei. É, vi lá no jardim, lá no... Tipo, uma abordagem, assim, lá no Ximbó. Isso aqui é a vinca. Que uns dizem Maria Sem Vergonha. Outros dizem a vinca. E, ó, gente. Não é que ela está ficando verdinha. Acho que ela vai pegar. Estão vendo? Ela vai pegar. A gente está com a escaleandra ali. Então, gente. Ela está um vento gostoso aqui. Essa roupa aqui eu não coloco na secadora. Por causa que, é, lycra, né, gente. Então, ela começa a esgaciar. Se põe na lycra na secadora. Eu não coloco. Estou fazendo o almoço aqui, gente. Esperando as crianças. Que daqui a pouco já chegam, né. Então, tem o almoço aqui, ó. Estou fazendo um risoto, gente. Vou pegar uma cebola no verde. Vou colocar um temperinho. Aqui tem o resto do antê. É, fiz uma... Um arroz de forma. Aqui o feijão. Já ferveu. Ó, nem fiz fogo no fogão, gente. Porque... O que acontece? Acho que aqui está no dois. É esse que está meio zoom, né, gente. Ó, meu fogão está ali. Não limpei ele hoje ainda. E nem fiz fogo nele. Quando a gente vai sair, né. O Felipe já não vai estar cuidando. Então... Então, é isso aí, gente. Vou pegar meu chapéu aqui, gente. Eu deixei pra mim sair e dar uma corteada. E por fora mostrar as coisas pra vocês. O Bob está ali, gente, atento. Esperando o pai dele. Esse é um serzinho, né. Que é iluminado. Iluminado. Cadê o pai, Bob? Cadê o pai, fião? Já queria mostrar mais uma coisa pra vocês aqui. Falando baixinho, se não o Victor já vem correndo. É... Aqui os... Trouxe uns pulungos lá na escola, ó. E ela trouxe pra cá pra madurar, gente. Tem que colocar aqui pra eles madurar. Pra ficar seco, né. Agora, esse aqui, ó, gente. Só que esse aqui não tá bem seco ainda. Pesado. A gente vai fazer casinha de passarinho. Só que, gente, é bonito. Faz um buraquinho aqui. Pendura, né. Fazer casinha de passarinho. Esse aqui é muito bonito. Deixar o mundo pra poder. Então, tem que deixar todas as coisas secando, né. O rumo. Olha isso. Só que são tudo pequenininhos, viu. Tem uns por um que são bem grandes. Essas aí são todas pequenininhas. Mas eles dão pra fazer coisa pra decorar, né, gente. Muito... Só usar a criatividade e... A gente já foi lá com ele três ovos lá. Os três ovos pra... Vou lá vender meu almoço. Tirar um temperinho, tem que ganhar na... A carne, né. O risotto. O risotto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, Deus se cuida e proteja vocês, cada um de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Gratidão, né, gente?